Rafael Barros Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que Só quero que você seja feliz Com ou sim E quando der saudade vou dormir Com ou sim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que Só quero que você seja feliz Com ou sim E quando der saudade vou dormir Com ou sim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sim 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 Obrigado.